A reportagem da Rádio Mais FM se encontra aqui na Chapadinha, Rua Sul, onde muita gente nesse momento se aglomera. O Rabecão da Pé-Fosse aqui da cidade de Iguatô já está aqui removendo o corpo aqui para o IML. O Ronda do Quarteirão se encontra aqui no momento e nesta residência de número 200, segundo as informações dos policiais, nós vamos conversar aqui com o policial do Ronda do Quarteirão, o Sarmento. Ele vai falar, um achado de cadáver, é isso, Sarmento? Isso mesmo, a gente foi passando com a Ronda Corriqueira, como a gente faz na pista, na rodovia Iguatô e Corre. Foi encontrado, foi dado a informação que tinha esse cadáver aqui nessa residência. Foi encontrado, foi constatado pela composição que ele estava em óbito. Agora, já foi identificado o corpo? Já assistiu, a gente está com toda a identificação dele e a gente vai levar para a delegacia para ser feito o procedimento lá. Ele já tinha passagem pela polícia? Já, foram verificados vários procedimentos. Vários procedimentos? Vários procedimentos. Quer dizer, ele já respondia? Já respondi, já respondi. Agora a gente pode entrar? Pode entrar, só uma verificada, né? Pronto, a gente vai entrar aqui, o policial do Ronda do Quarteirão, o soldado Sarmento, está nos autorizando a entrar aqui no local, muito sangue, né? Tinha alguém morando com ele? A priori não, a priori a gente só verificou o corpo mesmo e tudo revirado aí. Foi execução? Execução. Quantos tiros? Aparentemente execução, aparentemente três disparos. Três disparos? Três batem rindo a vítima. Olha, a gente veio aqui, a gente vai dar uma entradinha aqui, né? Com autorização aí do Ronda do Quarteirão, a gente veio aqui, muita bagunça, totalmente revirado aqui, guarda-roupa revirado. Há suspeitas? Não, não, por enquanto não. Há momento, no momento a priori não, não há suspeita não. Olha, a gente está vendo aqui que realmente foi uma execução. Essa luz já estava acesa? Já estava acesa. A luz estava acesa? Aparentemente, provavelmente já há algum momento já, que o corpo já estava bastante rígido e em algum momento já teria acontecido esse, foi encontrado no local também esse projétil aqui, né? A gente vê aí que foi encontrado um projétil no local, né? Calibre? Calibre, aparentemente, 380. 380. Aparentemente, 380. Execução? Execução, provavelmente execução. Olha, a gente vê aqui que está muito bagunçado, tudo revirado, todas as coisas deles estão reviradas aqui, olha, a gente viu com o guarda-roupa, né? Tudo revirado, muito sangue no chão, né? A gente vai conversar mais uma vez aqui com o soldado Sarmento. A respeito, você já tem uma linha de investigação para investigar sobre esse crime? Não, isso, na priori não, no momento não. No momento foi, a gente foi solicitado pela população e chegando aqui no local constatamos o óbito, o crime. Ele já residia há muito tempo aqui? Ninguém sabe informar, ninguém, como sempre, impera a lei de silêncio aqui, né? Ninguém conhece. Ninguém repassa informações sobre o mesmo. Olha, ninguém repassa informações, a gente vê aqui que ainda tem muita gente aqui nas calçadas, na rua, muita gente aqui, né? Realmente, a gente vai tentar aqui conversar com alguém. Vocês conheciam esse rapaz? Ninguém conhecia? Ninguém quer falar, quer dizer, impera a lei do silêncio. Você conhecia o rapaz? Não. Vocês conheciam alguém aqui? Conhecia esse rapaz? Quer dizer, olha, ninguém realmente quer falar sobre o assunto. Cavalcante Neto, repórter mais, para mais FM.